Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. José Miguel, por enquanto não diz nada pra ninguém. Por quê? Primeiro eu quero falar com a Ivana. Mas a notícia corre. Eu não visto, Mauricinho, tem sabido lutar com a patroa muito bem. E a felicidade. José Miguel me ama. Me ama, me ama. Está ameaçada. Me roubou o amor do José Miguel. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Eu te odeio. A dona. Eu te odeio.